J. Robson, MV, MV Hits Eu gosto de apanhar, tá bom? O nome do SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí ó Dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar em close Tomei no SPC, o auxílio foi negado, tô devendo todo mundo, porra, tô desempregado Sempre procurando flash, pra fazer a melhor pose Que o importante da vida, é dar sempre o melhor close Garrafa de whisky, casinha ou batom, aparei no fundo do rato, mas comendo várias porra Garrafa de whisky, casinha ou batom, aparei no fundo do rato, mas comendo várias porra Garrafa de whisky, casinha ou batom, aparei no fundo do rato, mas comendo várias porra Tô duro, mas tô no flash, tô duro, mas tô no flash Tomei no SPC, o auxílio foi negado, tô devendo todo mundo, porra, tô desempregado Sempre procurando flash, sempre procurando flash, pra fazer a melhor pose Que o importante da vida, é dar sempre o melhor close Garrafa de whisky, casinha ou batom, aparei no fundo do rato, mas comendo várias porra Garrafa de whisky, casinha ou batom, aparei no fundo do rato, mas comendo várias porra Garrafa de whisky, casinha ou batom, aparei no fundo do rato, mas comendo várias porra Tô duro, mas tô no flash, tô duro, mas tô no flash O importante é dar no canto, comendo essa pirigué Tô duro, mas tô no flash, tô duro, mas tô no flash Auxílio emergencial, negado